E aí e eu fala galera Microsoft na área mano nos trazendo para vocês mais um V-Jax aqui mano de Midas do Ferro Velho mais conhecido como Medas do Ferro Velho nós estamos aqui no terceiro episódio mano e eu quero muito acabar de montar esse Ford Escort que nós temos aqui e assim mano não sei o que eu vou fazer com ele porque eu tenho 1580 conta ali o carro tá sem motor ainda certo e sem pneu e eu vou tentar arrumar uma reforma agrária aqui para gente tentar conseguir eu sabia mano que quatro mil ia ser complicado para gente conseguir fazer alguma coisa chegar nos seis dígitos não vai ser fácil mas quando a gente chegar também a gente vai pensar assim caramba mano fizemos algo grandioso tá ligado mano vamos ter que arrumar um carro de cliente que eu tenho 1580 conta ali e ó temos um dojão aqui pesado temos um R34 com a direção molenga baquidas na suspensão e revisão e reparo do câmbio eu vou pegar o R34 vamos pegar aqui o R34 vamos dar uma mexida ver o que que dá para fazer nele nossa senhora tá judiada hein meu parceiro que isso e não sei o que que esse cara tava pensando da a vida não doido olha caramba o carro tá todo destruído velho que que nós temos que fazer aqui vamos lá barulho barulho nas batidas provenientes da suspensão direção molenga e revisão de reparo de câmbio tá então vamos levantar aqui tomara que dá para fazer algum dinheiro né mano porque eu tô precisando tentando fazer uma grana tá falando que a direção tá molenga nossa senhora mano e tem muita o meu Jesus amado barulho de batidas proveniente da suspensão direção molenga e revisão de reparo de caixa de câmbio completo mano esse carro tá todo destruído velho como é que esse cara tá andando com isso aqui ainda ou serão um papo 10 aqui ó isso aqui dá ruim mano isso aqui dá ruim sério olha isso mano eu vou ver o que que tem aqui na caixa de câmbio vou tirar esse motor de arranque falou que tem vamos ter que reparar a caixa de câmbio toda uai mas a caixa de câmbio tá toda perfeita revisão e reparo da caixa de câmbio você tá de sacanagem não tem nada aqui mano só ficou o disco ali ali dentro vai ao prata aqui tá perfeito não o disco também tá perfeito o volante do motor tá perfeito uai eu já tirei o câmbio todo aqui meu parceiro não tem mais nada não não olha isso aqui velho meu pai celeste vamos colocar de novo aqui o câmbio e o disco de embreagem que aqui para mim tá tudo perfeito é galera encaixei tudo aqui coloquei tudo de volta vou tentar vou colocar a roda de novo porque eu vou levar ele na pista de teste para saber o que que tá acontecendo mesmo com o carro em vez de sair desmontando e tentar achar na sorte né vou tentar ver aqui o que que eu consigo fazer com ele na pista de teste vamos aqui na pista de teste vou fazer toda a pista para gente ver como é que o carro tá tá aqui ó eu tô fazendo o carro papo papo como assim vai vai fazer o teste da suspensão a tua igual um porrete a suspensão meu jesus vamos lá o freio também tem não graças a deus é galera terminal de direção foi para o toddy bieleta bucha é uma bucha pequena aqui que eu não sei onde que é e duas bieletas estabilizador achamos aqui algumas partes da suspensão deste carro ó para você ver a bieleta aqui já não salva mais nada não ó o terminal de direção tá pôde meu parceiro você tá maluco aqui ó ó terminalzinho salva nada tirei E aí é mano eu acho que essa caixa de direção aqui também foi para vala ó isso aqui tá podre essa caixa mano tentar desmontar ela aqui para ver que eu consigo fazer aqui ó os turbo da criança aos dois turbão aqui tudo enferrujado mas tá aí não tá tudo bom beleta nossa mano temos umas caixinha nossa bem podia ganhar um milzinho nessa caixa aqui nossa mano sorte 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 experiência não quer experiência não opa ganhei dois mil crédito o papai a sorte vai virar em eu acho que a sorte vai virar hoje em não não eu não quero mapa de celeiro não eu queria crédito eu queria crédito eu abri de novo eu não queria crédito tá valendo mano 3.600 ganhou 2.000 numa caixa mano eu tô aqui tentando acabar as coisas aqui acabar esse r34 para gente dar início a montagem do motor dos cortes mas tá deplorável esse carro aqui mano como é que alguém consegue chegar a isso mano como é que alguém consegue deixar um carro assim mano eu fico de cara como que alguém consegue fazer isso e tem muito na vida mano que deixa os carros assim ó ele tá maluco 10% mano tadinho mas 34 mano isso aqui merecia todo o amor do mundo é ou não é rapaziada da ideia nossa aí colocar as rodas aqui mexe coloquei a bieleta coloquei a bieleta lá na frente essa daqui coloquei nova terminal novo que o carro tava mais barra molenga do que tudo aí tem uma bucha pequena que eu não achei ela ainda tem uma peça não descoberta mano eu acho que já dá para ganhar uma grande nossa 110 110 mano 110 conto vai uau uai tá sem roda o carro eu tô querendo levar a roda do cara mano vou entregar esse carro para esse cara não dá eu não reforma o carro assim não mano você me desculpa ou reforma tudo porque assim óbvio você vê como é que tá o estado desse carro mano lá tá velho isso aqui mano tem que reformar deixar tudo bonitinho o cara tá só querendo fazer o carro andar mano ah nem eu sou mecânico para isso não tô não mano você me desculpa mas esses carros assim não em detalhe o carro vai sair ainda podrão desse jeito aí o cara vai falar assim ó eu consertei lá no microsoft aí para você ver que merda você você tem um carro desse aqui não só botei o carro para andar para ele vai na fé filho vai na boa vai isso tamo junto vamos lá qual é o motor desse carro é um quatro cilindros certo é um quatro cilindros dá para botar um cinco cilindros de maré também mas é um pistão a mais então fica mais caro então não vai rolar vou tentar montar um motor desse bicho agora mano o que dá para gastar peraí deixa eu já vender todas essas peças que eu tenho aqui vai esses eixos aqui eu não coloquei não deixa eu ver aqui peraí pô parece que eu vendo as peças com este tudo aqui ó vou acabar de montar essa suspensão e eu vou ver se eu consigo já colocar o motor nesse carro para liberar ele mais rápido possível a gente já tem um dinheiro a mais para a gente conseguir manusear tá ligado eu tô pensando em deixar ele no estilo microsoft customs e que eu vou fazer depois que ele tiver todo pronto ele não vai mais prestar para rali eu acho que eu não vou fazer de rali não vou lançar um perfil mais mais baixo um aro maior entendeu dá aquela rebaixadinha de leve bem de leve entendeu e é isso meu parceiro ele vai ficar o aia zonestone então estilo microsoft custam tá ligado né é oi tem que tá tem que ser beleza já coloquei ali o grupo já coloquei os tem tudo e vamos que vamos qual que eu vou montar vou montar aquele a 4 aqui eu ver que os que estão disponíveis para ele e a 4 e a 4 e agora você tá aí tá aí vai ser mais baratinho vai ser o mais baratinho só para não falar que tá funcionando o carro vai ter estilo ele não vai ser um carro de potente entendeu o carro aquele carro assim precisa trocar ideia para você ir na mais você ir na paz tranquilo tá aí aqui ó 4 cilindros tá aí é esse aqui meu parceiro vamos que vamos vamos montar ele ver que a gente já volta E aí 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 Música Eu acho que vocês estão vendo que acabou o dinheiro Motor Mano, só o bloco foi 1.500 conto Na hora que eu vi 1.500 conto ali indo embora no bloco Eu falei assim, Jesus toma conta Não sei mano, o que a gente vai fazer Eu quero acabar esse projeto Mas tá ficando muito difícil mano Eu não tenho dinheiro nem pra viajar O que eu vou fazer? Agora a coisa ficou séria Vou vender tudo que eu tenho aqui Vender, mano 259 Eu tô quase pegando um carro aqui de um cliente Olha só pra você ver Esse aqui parece dar dinheiro Troca o óleo, o carro foi usado alguns dias E tal, e seria não sei o que Esse aqui é o que pode mais dar dinheiro pra gente Tem um R6 Avanti aqui Olha a doideira que eu vou fazer Ai Eu peguei e foi o outro Mano, o que eu vou fazer aqui Eu não aconselho ninguém não Então tá, vou finalizar esse pedido Não vou pegar esse Lancer Eu vou pegar aquele R6 ali Vocês já sabem o que eu vou fazer ou não? É Vou Nossa Olha o que eu vou fazer Vocês estão vendo o que eu vou fazer? Ou não? Vocês entenderam o que eu vou fazer? Eu nem sei o que é pra fazer nesse carro aqui Nem sei, mano O que é pra fazer nesse carro aqui Eu não acredito que eu fiz isso Gente Não faça isso, viu? O cara trouxe o carro pra consertar Tá ligado? O cara trouxe o carro pra consertar Vai ficar aí consertando Eu nem sei o que é pra consertar 767 cavalos Falha no motor Troca o óleo Repara os fluidos É, mano Tem um monte de coisa pra fazer nesse cara aqui Deixa comigo Vou reparar seu motor daquele jeito, meu parceiro Vamos aqui Olha a doideira, mano Olha a doideira que eu tô fazendo Gente, não faça isso Mas, mano É um estádio emergente A gente precisa acabar o escorte Tá ligado? Eu peguei aqui Esse R6 aqui Vale uma nota Pera aí Vou esgotar o óleo Vou vender esse motor inteiro Isso Eu bem podia colocar esse motor lá, né? Vou fazer isso não Vou fazer isso não Mano Eu preciso terminar o carro Olha o pepino que eu tô fazendo Não sei se você percebeu Mas eu acabei de pegar um carro de cliente Que estou depenando um carro de cliente Exatamente Pra vender todas as peças Eu vou reformar o carro pro cliente Certo? Mas tivemos que tomar uma medida drástica Ou a gente tomava essa medida A gente não terminava nossos cortes Entendeu? Meu Deus Eu não acredito que eu tô fazendo isso Jesus, mano Pegando o carro do cliente Depenando, meu parceiro É, ué Funciona Aí Tirei Motor Tirei a capa Deixa eu ver quanto que vale esse motor 4 mil, fi Nossa, é um V8, hein, mano Eu bem que podia botar esse V8 lá no bruto, hein Pra aumentar o valor Mas tá Vender as peças Todas Mais um motor Temos 9 mil Acho que com 9 mil a gente Mano Quanto que vale esse carro? Eu não sei, mas qualquer coisa eu compro um novo E dependo depois Não sei, mano Eu tô entrando um feijão sem bicho aqui Olha lá O que eu tiver que depenar Pra fazer aquele carro lá, mano Eu vou fazer Vamos lá Mano Não faça isso, tá, gente Beleza Temos quase 10 mil Muito importante Acabando Vamos conseguir acabar o carro Mas Temos um outro pepino pela frente Entendeu? Como é que funciona? Ou não Vocês entenderam que eu tenho um pepino do R66 aqui Que é carro de cliente Chega aí, mano Você fica pronto hoje Eu tô vestindo um santo pra desvestir o outro, gente Meu Deus do céu Vamos terminar esse carro aqui Vamos terminar esse motor aqui Porque já Muita coisa já fez Eu já fiz muita coisa errada hoje Jesus toma conta Música Se inscreva. E aí, galera, se for parar, para analisar, o motor está pronto. É, oi, está pronto. Assim, nós temos um outro pepino para resolver? Tem, mas o motor está pronto. Essa é a ideia, né? Olha o pepinão aí que nós temos para resolver. Meu Deus do céu, velho. Esse carro vai demorar para sair daqui, viu? Vamos lá. Toma, mano, receba. Aê, pô! Motor novo! No escorte! Tamo junto! Beleza. Agora eu vou comprar o restante da carenagem. Vou comprar essa frente aqui. Colocar ela. A gradezinha. Vou comprar aqui o farolzinho tranquilo. Coloquei o farol. Coloquei esse negócio aqui. Beleza. Já está tomando forma o negócio, hein? Agora eu preciso de um para-choque. Para-choques em dianteiro. Esbelto. Isso. Eu acho que esse para-choque não ficou bom, não, hein? Não ficou bom esse para-choque, não. Eu acho que não ficou bom, não. Mas eu não vou comprar outro. Porque eu não tenho dinheiro. Então vai ser esse aí mesmo. Vou comprar aqui a lanterninha com a luzinha de ré, para ficar bonitinho. Aí, ó. A luzinha de ré. Todo diferenciadinho, mano. Vai. Aí. Vou comprar um para-brisa. Mil conto para-brisa, velho. Você está maluco. Porta-mala. O nome escorte. Colocou o para-brisa. Agora eu tenho que comprar duas portas. Essa daqui. E essa daqui. Beleza. Tem que comprar esses vidros aqui também, ó. Eu não vou comprar os outros vidros, não. Que já... Olha só. 700 quantos vidros aqui, mano. Irmão. Que carrinho caro. Olha que bacaninha isso aqui, velho. Olha. Ah, mas é... É um todo ali, né. Deixa eu ver como é que faz para colocar alguma outra coisinha ali. Aqui, ó. Só a barra. Só a barra para ficar bonitinho. Aí. Beleza. Beleza. Vou comprar os retrovisores. Bacana. Tá top. Mano. Tá do jeito que deveria estar. Deixa eu ver quanto que tá valendo. 22 mil. Eu acho que eu vou botar essas rodas aqui, viu. Por quê, mano? Porque se você parar para analisar, eu não tenho dinheiro para comprar roda. Eu não tenho dinheiro para comprar roda. Não sei, mano, o que eu vou fazer. Vou colocar essas rodas aqui. Só para a gente ver se o carro tá ligando. Essas paradas assim. E nós estamos dependendo no R6, mano. No RS6. Oh, meu Deus do céu. Eu não chamo de R6, tá? Não fica de cabeça, não. Eu acho que aqui tem muito pneu. Você tá doido. Nossa, mano. Nós estamos vestindo um santo para desvestir o outro. Eu não sei o que vai acontecer com essa série, não. Sério. Agora que é a coisa. Deixa eu ver. Ixi, mano. Eu tenho que colocar a suspensão aqui, hein. Tá. Vamos lá. 295. Vou botar 295 atrás. Ó. Você tá maluco. Não vai prestar, não. Vai prestar, não. Eita. Tá muito grande, mano. Tá muito grande. Mano. É isso. A gente montou o motor. Tá meio que um Frankenstein. Tá. Mas algo pode acontecer e não sei o que vai ser. Deixa nos comentários o que a gente faz nessa saga. Conseguimos montar o motor. Mas dependendo do R6, do RS6. E ainda não conseguimos concluir o carro. Será que eu pego outro cliente? Dependo também pra gente tentar. Mano, a gente vai virar uma bola de neve. Jesus toma conta. Deixa nos comentários o que vocês acham aí que a gente pode fazer. Eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui.